Olá pessoal, Elô por aqui, desenvolvedora de produtos e criativa aqui na Jandaia e hoje eu trago para vocês a linha Be Bright de 2025, é uma linha de cadernos que potencializa a criatividade, a energia, a positividade nos cadernos. E esse ano a gente trouxe uma linha bem monocromática com quatro capas e também um super acabamento que é um hot stamping, vou mostrar aqui para vocês que ele é fora de registro, é um hot stamping glitter com frases de positividade nas capas. Nós temos quatro cores, essa aqui é a verde Tiffany e uma rosa, a gente tem azul com verde, olha que espetáculo, a gente tem a rosa claro e a rosa escuro e a gente tem o azul com rosa também. Todas tem frases diferentes, frases de positividade e todo caderno ele é todo personalizado. A guarda ela é personalizada, bolsa personalizada, os adesivos com marcadores de página aqui e unifolhas também. Esse daqui, esse adesivo é para você colocar como se fosse um marca texto, a divisória e a pauta também é personalizada, tá? E completando a coleção eu tenho os argolados fichário com lombada, também com esse mesmo acabamento. Olha que espetáculo isso daqui. Esse daqui ele tem o rosa claro com o rosa escuro e na cor verde e rosa claro, tá bom? Espero que gostem e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL